E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, temos aqui um Playstation 5 edição limitada do Homem-Aranha 2, do Spider-Man 2. É um game que no momento não foi lançado ainda, mas a edição do Playstation 5 do jogo já saiu. Eu comprei essa edição aqui e vou abrir com vocês. Então, a caixa da edição é essa aqui. Essa é uma caixa bem grande. A caixa do Playstation 5 é uma caixa de console gigante. Eu vou dar um 360 aqui pra vocês verem. E eu achei bem bonita essa edição aqui, quando eu vi o anúncio, né? E eu resolvi pegar pra mostrar pra vocês. Esse aqui vai virar o meu Playstation 5 de uso diário. Então, a edição do Playstation 5 inicial, visualmente, é a mesma, né? Tirando a parte da edição limitada, tirando a pintura. Mas o formato, que eu quero dizer, né? Do console, a carcaça, basicamente, é a mesma. E internamente, desde que foi lançado, o Playstation 5 passou por algumas revisões, até onde eu me informei, até onde eu vi. Mas, em funcionalidade, ele continua o mesmo. Vamos ver se nessa geração a gente vai ter aí algum console slim, coisa do tipo. Eu vou tirar o lacre aqui, por isso que eu peguei o estilete. Tinha um adesivo de lacre aqui. E vamos abrir a edição. Eu acho que o melhor jeito pra eu fazer isso é deitar o console, colocar o estilete pra cá e puxar. Eu lembro que isso aqui não tem jeito. Eu vou ter que ficar de pé mesmo e torcer pro console vir. Meu Deus, que difícil, cara. E caixinha pesada, hein? De ponta cabeça, talvez. É, eu preciso de auxílio. Ok, eu puxo. Muito obrigado. Beleza. Ok. Esses perrengues, se a gente tá só abrindo o console, a gente não passa, né? Mas na hora de filmar, não tem muito jeito. Então, aqui a caixa. E eu confesso que essa caixa aqui, assim, eu não acho muito atraente visualmente, né? Esse negócio branco de papelão. Mas, por dentro é o que importa, né? O que vem dentro. Então, vamos abrir aqui. E aí a gente tem a caixa dentro da caixa. É, vamos lá. E aqui dentro nós temos manual, né? Guia rápido. Guia rápido, guia rápido, guia de segurança. Pra cá, a gente tem a base, né? Que o Play 5 pode ser montado na horizontal ou na vertical. Então, ele tem uma base pra isso. Que é essa aqui. Daqui a pouquinho a gente monta. Vem também um cabo HDMI. Detalhe, esse cabo HDMI, ele consegue dar suporte a HDMI 2.1. Minha recomendação é você, ou lembrar de cabeça que esse aqui é o cabo do Play 5, ou fazer uma anotação, né? Colocar um... como é que chama? Um adesivinho, né? Escrito, uma etiqueta indicando que é HDMI 2.1. E aqui o cabo de força. Como eu moro no Canadá, o padrão é norte-americano. No Brasil, o padrão é diferente, vocês sabem. Agora já vai ter algo legal, que vai ser o controle, que é edição limitada do Homem-Aranha. É um controle bem bonito, como vocês estão vendo. Então, a gente tem aqui o símbolo do Homem-Aranha. A gente tem o avermelhado aqui do lado. É bem bacana. Não sei se atrás tem alguma coisa. Não, atrás ele é normal, mas é um controle extremamente bonito, como vocês estão vendo. E daí, nessa caixa por aqui, vem também um cabo USB-C, que é para carregar o controle e o que mais você precisar, né? E, nossa, o Logan está demandando muita atenção aqui. Pelo amor de Deus, Logan. Parece que ele não tem comida, né? Parece que a gente maltrata ele. Logan. Que isso? Aí, vamos pegar o que importa, que é o Play 5. E aqui, a experiência de unboxing de um Play 5, ela é estranha. Porque ele vem com... Eu não sei o que é isso, se é um papelão, mas parece coisa de caixa de ovo, sabe? E, na minha opinião, a Sony podia ter caprichado um pouquinho mais na questão da experiência de unboxing do PlayStation 5. O contraste fica enorme quando a gente compara com o Xbox Series X, né? Mas, enfim. Aqui, vem o código do Homem-Aranha 2. E, como eu provavelmente vou receber esse game aqui em antecipado, esse código aqui eu vou deixar para algum moderador meu, alguém da minha equipe, de presente. Então, vamos abrir aqui. Colocar os pedaços de caixa de ovo para o lado. Beleza. Beleza. E aqui, nós temos o PlayStation 5. Ai, tomar um cuidado aqui, porque eu não quero danificar o console que estamos abrindo. Vamos lá. Aê, começou a experiência, começou. Vamos lá. Peguei. Caramba, tá bonito. Já vi que está bonito. Aê. Este aqui é o PlayStation 5 do Homem-Aranha. Pô, a caixa deu uma marcada aqui na mesa, mas tudo bem. Ignorem que tem, parece que um pó aqui do lado. Este é o PlayStation 5, vocês estão apreciando antes de mim, eu vi rapidinho, vocês estão vendo com mais detalhes do que eu. E aí, o que eu vou fazer agora é virar para o outro lado, para vocês verem o outro lado aqui, que é um pouquinho mais simples, mas muito bonito também. Algo que a gente precisa fazer é colocar o suporte, o que eu vou fazer e depois eu mostro para vocês algumas informações relevantes desse console aqui. aqui, essa aqui é a base, como eu falei para vocês, a gente pode girar essa base aqui para pegar esse pino, para pegar esse pino, aí veio o pino, beleza. A gente vai ter do lado oposto aqui, a parte que é debaixo do console, o meu vai ficar de pé. Então aqui a gente tira isso aqui e daí eu não lembro de cabeça qual é o lado da frente, qual que é o lado de trás aqui. Daí, é para isso que serve o guia rápido, para a gente olhar aonde a base fica. Ah, eu consegui hein, eu não tinha girado por completo. Então, ó, encaixa, para quem for deixar na vertical, essa parte de trás ela vem aqui, aqui, mais ou menos, nisso já alinha com o pino e o pino encaixa. Não precisa nem de ferramenta, né? Ah, esse pino aqui, se prender com a mão, ele não vai soltar, né? Se quiser prender super forte, pode usar ferramenta, mas não precisa, sinceramente. Está bem preso aqui e aí pode deixar de pé aqui. E daí o que eu iria mencionar... Pelo amor de Deus, é festa dos gatos aqui? É, parece que ela tem isso. Meu Deus. Então, aqui na parte de trás, daí o que eu iria mencionar é que a gente tem dois USBs... Nossa, eu babei. A gente tem dois USBs, conexão cabeada de internet, saída de áudio e vídeo via HDMI, e aqui a entrada de força do console. E este é o PlayStation 5 edição limitada do Homem-Aranha 2. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal. Tamo junto, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou.